Continuamos com a música moçambicana, a melhor música do mundo. Ela é bonita. Ela é inteligente. Ela é diferente. Ela é ilusão. Ela é mais o quê? Um de cada vez. Começam aqueles lá que estão em casa de banho. Não, não. Ela é poderosa. Rica. Andam as ricas aqui. Andam os ricos aqui. Soa soa. Quem é que manda na night? Quem é que manda no Mashaqueine? Dama tu. Dama tu. Ladies and gentlemen, great man. I'm so proud. Pode ser no Mashaqueine. I'm so proud. I'm so proud. I'm so proud. I'm so proud. Amém. Amém.